Agora casamento no TV Fama, tem festa, a noiva e tem uma cachorrada. Finalmente o grande dia chegou, Vivi Fernandes. Sim, ela se casou em São Paulo, numa cerimônia muito bonita, muito inteligente, muito moderna. Ela tá aqui atrás, ó. Nesse momento ela já casou. Mas vocês aí de casa vão ver todos os detalhes, desde a chegada do noivo até a chegada de Vivi Fernandes para o seu casamento. Assim como Vivi Fernandes nos falou, quando a gente encontrou com ela num salão, ela disse que o Fabiano, né, o China, que tem o apelido de China, ia chegar motorizado. Quero saber se vocês se viram hoje ou ontem. Não, a gente tá há uns três dias sem se ver. Uma coisa, quando que você percebeu que você sentiu que ela é a mulher da sua vida em tão pouco tempo de relação? Se eu não me engano, vocês têm só seis meses, foi tudo papuf. E atenção, gente, eles não estão esperando o primeiro baby, até onde a gente sabe. Ah, na verdade, quando eu entendi o ser humano que ela é. Eu perdi um cachorro e ela foi super solidária. E aí foi onde aconteceu tudo. É inexplicável, eu acho que o destino coloca as pessoas certas no lugar certo. O casamento foi temático. Todos os convidados estavam vestidos como nos anos 50. Nem os filhos dos noivos escaparam. Estamos falando de Zé e Zeca, filhos do noivo, e Arthur e Drica, da noiva. Sim, todos são dogs com muito orgulho. Ó, finalmente, a noiva chegou. Tava previsto pra ela chegar no horário às oito, mas toda noiva que se preza, não é verdade? Acabou chegando com uma hora de atrasada. Esse carro é do noivo dela. E esses brilhos foram colocados justamente pra dar um ar um pouco mais sofisticado. Lá baixou o ouvido pra fotografia. Quero saber se você chorou hoje ou não. Tá com o olhinho um pouco vermelho. Bastante, bastante. Não vou chorar mais. Agora é a hora. Agora é a hora de borrar. Agora é a hora de borrar. Eu tô duas semanas chorona. Hoje eu me emocionei muito com a minha mãe, minha irmã, minha família, meus amigos. Agora é a hora de chorar mais ainda. Meus bichinhos estão aí, que eu já vi algumas fotos. Esperei por quase 40 anos pra encontrar o homem que realizasse o sonho de cinderela, de princesa. Tinha que ser ele. Pode descer! Pode descer! Ela vem com teso. Muito bacana. Ó, o sapato vermelho da paixão. As rosas são vermelhas lá dentro. A decoração, ela pediu pra que tivessem flores vermelhas. Tá aí, ó. Ela tá descendo agora. Olha que linda. Tá muito bonita a Vivi. Tá meio emocionada. Ó lá, a gente vê pelo... Tá uma princesa! Fabiano entrou com a música tema do Poderoso Chefão. Já a noiva... Cadê a noiva? Agora sim, em grande estilo. Ó, como a Vivi falou, ela tá entrando com a cachorrinha dela, a Drica, e do outro lado o buquê, que ela disse que não ia usar o buquê. Extremamente, extremamente emocionada. A gente dá pra ver no olhinho dela que ela tá segurando pra não chorar, mas ela tá muito, muito emocionada. Olha só. Ela acabou de entrar com uma música escolhida por ela, que é trilha sonora de um filme. E agora sim vai começar a cerimônia. Agora, nesse exato momento, tá chegando o Zé, que é o cachorro do Fabiano, que vem trazendo as alianças. Olha só que bonitinho. Eles que são apaixonados por cães, né? Como já foi dito várias vezes, o Zé que vem trazendo as alianças nesse exato momento, olha lá. Agora sim vão se oficializar, né? A Vivi falou que era uma aliança muito especial que os dois tinham feito. Ela não quis entregar como era. E agora nós vamos ver a aliança que eles escolheram. A gente percebe que eles estão bem emocionados nesse momento. A Aldemira Aqui em 2001, Odisseia no espaço, a música, é uma coisa assim, o futuro chegou, eu cheguei junto. É isso aí, nascendo para um novo futuro, sabe? Renascendo, para ele. Acabou a história para trás, agora é daqui para frente, o bordo. E saiu do jeito que você imaginou, com o roteiro que você desenhou e tudo mais, como você me contou? Mais do que eu pensei, mais do que eu imaginei, mais do que eu desenhei, mais do que eu atormentei na cabecinha dele, mais do que eu enchi a cabeça de todo mundo, do que eu planejei, eu tenho folhas e folhas e folhas na minha casa, com tudo isso escrito, mas saiu muito mais do que eu imaginava. Deixa eu ver a aliança, a aliança que ela fez suspense, ai que linda, muito bonita, tem o nome de vocês escrito por dentro? Por enquanto não, o que vai ter aqui por dentro vai ser a nossa digital. Ah é? Muito lindo. Mas tem uma coisa muito legal que eu vou te mostrar aqui, vou tirar, dá para tirar, tira a aliança, dá para ver aqui? Não dá para ver, amor, porque o meu... Ah, mas dá para ver um pouquinho isso, nós fizemos uma tatuagem, porque a metade do coração está aqui, dele e o meu está aqui. Esse é o nosso coração, ela é a minha metade e eu sou a metade dela. Isso. Eu vou te falar aqui, tem um pouquinho mais do coração. Eu vou te falar aqui. Legenda Adriana Zanotto